Muito boa tarde a todos, mais uma vez bem-vindos à organização de mais um evento do DCT. Nós hoje temos o privilégio de ter um convidado muito especial, participou na elaboração do plano de recuperação e resiliência, o professor António Costa Silva, a que eu gostava desde já agradecer imensamente o facto de ter aceito este convite e portanto estar aqui presente hoje neste evento para conversar um pouco connosco sobre estas questões que estão hoje na hora do dia, uma vez que até o próprio plano de recuperação e resiliência encontra-se em discussão pública, mas não é disso que se trata, mas sim da forma como o racional da sua elaboração, bem como a estrutura de como é que se chegou a este relatório. Eu, se não se importam, vou só fazer uma pequena apresentação um pouco mais formal do professor António Costa Silva, e é o seguinte. O professor António Costa Silva é professor do IST, onde fez a agregação em plenamento e gestão integrada de recursos energéticos, licenciatura em Engenharia de Minas pelo Instituto Superior Técnico de Lisboa, fez o mestrado em Engenharia de Petróleos no Imperial College e o doutoramento no Instituto Superior Técnico e no Imperial College defendendo uma tese sobre o desenvolvimento de modelos estocásticos aplicado aos reservatórios petrólicos. É atual presidente da Comissão Executiva do grupo Partex, Soil and Gas. A parte é que se está envolvida em projetos de exploração e produção de petróleo e gás em Abu Dhabi, Oman, Cazaquistão, Brasil e Angola. De 2001 a 2003 trabalhou no Instituto Francês de Petróleo em Paris, no seu ramo empresarial, como diretor de engenharia de reservatórios e diretor de operações. Foi responsável e coordenador das equipas técnicas que executaram projetos em alguns dos maiores campos de petróleo e de gás do mundo. Destacam-se os seguintes projetos. Chassi no Saad, para Sonatrac na Argélia, Cantarel para Pemex no México, El Furriel, Zapatos e Bachanqueiro para PDVSA na Venezuela, Norte Harad, para Osaori Aramuco no Arábia Saudita e os projetos de Gaxarã e Salmon no Irão. Em 2002 foi selecionado pelo Tribunal Internacional da Câmara de Comércio de Estocolmo como perito internacional, encarregue de resolver a disputa jurídica e técnica entre duas das maiores companhias de petróleo do mundo num campo ao largo do mar da China. Participou como orador convidado em várias conferências internacionais sobre energia, incluindo entre outros os seguintes diálogos transatlânticos sobre energia organizados pelo Fundo Marshall dos Estados Unidos e Alemanha, em Portsman, 2007. O seminário sobre segurança energética organizado pelo Dutch Bank em Berlim, como parte da preparação da reunião do G8-2007. O seminário de Brookings Institutions, realizado em Washington, sobre estratégias de energia transatlântica e nacionalismo de recursos, em 2010. A DIPEC-PSCO Summit, realizado em Abu Dhabi, em 2010. A conferência World Upstream, realizada em Genebra, em 2011. O seminário de desafios da segurança global para a Europa, organizado pelo Instituto Universitário Europeu em Florença, Itália, em 2011. A 23ª Conferência Anual do Médio Oriente, Petróleo e Gás, de 2015. Realizada em Abu Dhabi, em 2015. Em 2016, 2017 e 2018. Tem participado como convidado na reunião internacional o seu Roundtable, organizado em Adobadi e pelo ADN-OC, com os seus convidados das principais companhias de petróleo, gás e energia. Portanto, está apresentado de uma forma muito sucinta o professor António Costa Silva. Eu não sei se o professor, se o seu reitor quer dizer alguma coisa antes do seu professor começar a sua palestra ou não, se faz favor. Muito bem, um minuto. Cumprimentar o meu estimado convidado, o nosso estimado convidado e particularmente o colega da Ana Costa Silva. Nós andámos, grosso modo, ao mesmo tempo, o António no técnico e eu aqui no Porto, a Engenharia Química e a Engenharia de Minas. Foi na mesma época, de certeza absoluta. Sim. Dizer-lhe somente que quero fazer um reconhecimento público, nesta ocasião, de imenso contributo que tem dado para o desenvolvimento de Portugal. De que este plano é uma peça, uma última, uma peça mais recente, chamemos assim. Mas o seu contributo é muito mais do que este plano, é o contributo de toda uma vida, bem espelhado nos excelentes, para não dizer magníficos artigos que têm vindo a publicar no público, dá uns tempos a esta parte e que são sempre lidos por mim com muita atenção, porque realmente projetam uma imagem daquilo que nós deveríamos ser, poderíamos ser, mas não somos. Portanto, olha, muito obrigado por isso e o meu reconhecimento e, acima de tudo, estou aqui para o ouvir, portanto não vou dizer mais nada, porque o Fernando, ah, claro, como tenho dito sempre, o Fernando Moreira tem tido esta capacidade extraordinária, ele e a equipe, quando ele trabalha, de trazer notáveis personalidades aqui à OPT para os ouvir. E, portanto, merece, obviamente, também o meu reconhecimento. Obrigado e somos muito ouvidos. Muito obrigado, sim. Muito obrigado, queria agradecer muito o convite do professor Fernando Moreira para estar aqui esta tarde, cumprimentar o Sr. Reitor, Sebastião Feio, vejo alguns amigos como o José Sá Carneiro, o Joaquim Góes, um abraço para todos e também para todos os participantes. Eu penso que antes de abordarmos propriamente esta questão da transição digital, era importante, na linha do que o professor o Fernando Moreira me pediu, termos aqui um enquadramento. Todos nós estamos confrontados com esta pandemia que tem fustigado o país e a Europa e o mundo e esta pandemia faz-nos questionar muitos dos nossos paradigmas. Desde logo, o paradigma da saúde, o que é que são os desafios da saúde hoje, quando se trata não só da saúde humana, da saúde animal, da interação com todos os biosistemas que se encontram no nosso planeta. Os próprios desafios da segurança, quando falamos hoje de segurança e da segurança da espécie humana que está em causa. Depois é um vírus que tem um certo comportamento darwinista, penaliza os mais vulneráveis, os menos saudáveis e, portanto, eu penso que é uma característica distintiva da civilização também não deixarmos ninguém para trás e por isso é que no documento da visão estratégica que elaborei também há uma atenção especial às políticas sociais e à coesão social, porque este vírus exponencia também as desigualdades. É um vírus que interrogou o paradigma do trabalho, nós vamos ter provavelmente no futuro modelos híbridos de trabalho, com teletrabalho e trabalho presencial. É um vírus que acelerou a conectividade digital e a transição tecnológica e esse é o tema que nós temos aqui esta tarde. E, portanto, eu penso que não podemos pensar o mundo de hoje só olhando para o território, a terra, o ar, o mar, o espaço. Temos que olhar hoje sobretudo também para o ciberespaço. O ciberespaço com a transição digital está a reformatar as economias, vai ser um eixo estratégico do funcionamento das sociedades no futuro e nós estamos a ver que tudo o que vinha de trás com o chamado asset light model, portanto o modelo da ligeireza dos ativos físicos e da migração de valor pelas plataformas digitais foi exponenciado por esta crise e nós temos que dar muita atenção a isso porque com as tecnologias digitais e a transição digital provavelmente o nosso país pode abrir áreas novas para competir no mundo e se as empresas fizerem corretamente essa transição digital, amanhã podemos ter uma espécie de micro multinacionais portuguesas a disputar e a competir no mercado mundial se essa transição digital se alimentar e se for fortalecida. Mas há um outro aspecto que também me preocupa muito que é a maneira como nós pensamos no risco e como é que estamos a gerir o risco nas sociedades modernas. Se olharmos para o fim do Renascimento, quando Luca Pacioli e os seus companheiros começaram a desenvolver o calco de probabilidades e aplicá-lo à gestão dos riscos, é uma característica da nossa civilização conseguir antecipar os riscos e gerí-los, mas paradoxalmente na nossa época e na nossa civilização que acumula informação como nunca antes na história, nós não estamos a ser capazes de transformar informação em conhecimento e conhecimento em sabedoria para lidar com os riscos. Foi assim que não conseguimos prever o ataque às torres gémeas de 2001 em Nova Iorque, não fomos capazes de prever a crise financeira e económica de 2008, não fomos capazes de prever a primavera árabe de 2011 e também não conseguimos prever a escala incontornável que esta pandemia veio suscitar. E, portanto, isto é um problema também crucial do nosso tempo e é aí que eu acho que a inteligência artificial, as máquinas que aprendem, os gêmeos digitais, se forem eficazmente aplicados, podem dar-nos essa via de desenvolvimento de começarmos a transformar, de facto, a informação em conhecimento e sabedoria. Mas um outro problema que está relacionado também com esta questão do enquadramento é que esta crise exponenciou todos os problemas económicos que o país tem, que não foi capaz de superar no século XXI. Esses problemas advêm da limitação do nosso mercado interno, da falta de capitalização das nossas empresas, do excesso da dívida pública, que é ela própria inibidora do crescimento, das próprias limitações da nossa estrutura produtiva, do fraco nível de investimento, da fraca produtividade e da alta fiscalidade que muitas vezes asfixia as nossas empresas. E eu penso que todos esses problemas hoje estão mais visíveis do que nunca. E, portanto, nós o que temos que perguntar é como é que nós, neste século, o nosso país não conseguiu desenvolver a sua economia de uma forma sustentável. Nos primeiros 20 anos do século XX, se olharmos, a média de crescimento da economia nacional é de 0,35%. É uma vergonha nacional. E, portanto, nós temos que atender a isso. E foi também um bocado, por estas razões todas, que eu aceitei o convite do Sr. Primeiro-Ministro em abril do ano passado. Eu não o conhecia de lado nenhum, aliás sou um outsider independente dos partidos. Estou aqui a dar a minha contribuição como cidadão. Mas o desafio que ele fez é o que é que nós devemos fazer no futuro para superar estes constrangimentos. E pediu uma visão estratégica há 10 anos. E eu preparei esse documento, este Plano de Recuperação e Resiliência foi preparado pelo Governo na sequência do documento da visão estratégica. E, nas palavras do Sr. Primeiro-Ministro, ele quer declinar essa visão nos sucessivos instrumentos que vamos ter para ver se o país em frente a esta crise e a supera. E esses instrumentos, um que estão em execução, é o PT-2020. Recordo que do PT-2020 ainda há 11 mil milhões de euros que estão para ser executados e deles cerca de 3.200 milhões são das empresas e, portanto, é um pilar muito importante. O segundo pilar é este Plano de Recuperação e Resiliência que obedece, sobretudo, aos desígnios que a União Europeia estabeleceu, em termos da resiliência para o sistema produtivo, para o sistema económico e social. e depois a transição energética e a transição climática. E, portanto, os pilares que estão aqui estão alinhados com estes objetivos europeus e têm que ser formatados assim para serem apoiados pela União Europeia. E temos aqui, neste Plano de Recuperação e Resiliência, cerca de 16 mil milhões de euros. E isto liga-se com o quadro financeiro plurianual que vai vir dentro de pouco tempo. Nesse quadro financeiro plurianual estão previstos mais 29.8 mil milhões de euros. Mas quando olhamos para a dimensão destes fundos, eles são apreciáveis, mas a interrogação que temos que fazer é como aplicar esses fundos, como fazer investimento que seja reprodutivo na economia, que esteja associado a multiplicadores do desenvolvimento económico. Porque quando olhamos para a trajetória do país neste século, no século XXI, eu costumo dizer muitas vezes que entramos no século XXI e esquecemos a economia no século passado. Os indicadores são incontornáveis. Quando nós analisamos o nosso PIB per capita, ele tem oscilado nestes 20 anos à volta de 30% a 40% inferior à média da União Europeia. E nós não conseguimos sair daí. Portanto, o país está estagnado, está asfixiado, e se não desenvolver investimentos que sejam reprodutivos na economia, não vamos sair da cepa torta. E esse é o grande desafio para o futuro. Portanto, eu penso que é absolutamente crucial identificarmos os fatores que têm entulhido este crescimento e desenvolver um plano que seja capaz de fazer crescer o PIB potencial do país de forma sustentável nas próximas décadas. E fazer crescer o PIB potencial, exatamente fazer crescer tudo aquilo que é a capacidade produtiva do país, na sua máxima eficácia, com todos os recursos. É um desafio ambicioso. Mas se nós não conseguirmos a taxas que sejam suficientemente robustas, nós vamos ter problemas no futuro. E é, portanto, aí que em todo o desenho da visão estratégica, e também articulado com este plano de recuperação e resiliência e com os outros instrumentos, nós temos que mexer nas alavancas que nos condicionam. E a primeira de todas as alavancas são as qualificações, é o investimento em educação. E atenção, não é só a educação no ensino secundário, é a educação no ensino superior. As universidades, os centros de investigação, são fatores absolutamente fulcrais. Temos que continuar a formar talento, como algum do talento que temos formado, e exponenciar essa aposta. Investir na educação e nas qualificações é um investimento reprodutivo, se for bem feito. E o que se passa, quando analisamos os indicadores, por exemplo, a porcentagem da população portuguesa que termina o ensino secundário, é ainda hoje uma das piores da União Europeia. Se daqui a 10 anos nós estivermos alinhados com a média europeia ou a superarmos, eu penso que estaremos a caminho de uma transformação. Mas é preciso nunca esquecer as qualificações e a educação, e hoje, mais importante do que nunca, também as competências digitais e as qualificações digitais. A segunda alavanca é o nível de capital por trabalhador que nós temos nas nossas empresas. Nós não podemos ignorar que não só tivemos um declínio de 7,6% do nosso PIB no ano passado, como temos cerca de 423 mil desempregados, portanto, aumentamos 100 mil desempregados no ano passado, como, fundamentalmente, 27% das nossas empresas hoje têm capitais próprios negativos. E, portanto, se não atendermos a esta situação, vai ser extremamente difícil em termos do futuro. E a capitalização das empresas é extremamente importante. Eu sou das pessoas que defende que nós temos que ter um sistema bancário saudável, sem um sistema bancário saudável é difícil termos uma economia saudável. A banca comercial saiu de um processo de estruturação difícil, tem baixa rentabilidade, os capitais próprios, tem o rácio de capitais a que tem que obedecer, tem todos os problemas que estão umbilicalmente ligados com a sua exposição ao crédito mal parado, mas é um pilar forte, mas ele tem que ser conjugado com um banco de fomento para fazer investimentos a médio e longo prazo e intervir também no paradigma da capitalização das empresas, sem esquecer os fundos de investimento, sem esquecer todas as outras fontes de financiamento, como as sociedades de capital de risco, sobretudo para as empresas tecnológicas, que são muito importantes para o futuro. Mas a terceira alavanca é o ecossistema de inovação. Nós temos, felizmente, no norte do país, um ecossistema de inovação que se descentralizou, não é só a Universidade do Porto, é a Universidade do Minho, é Braga, é Guimarães, é a Universidade de Aveiro, é tudo o que se passa em Trás-os-Montes e nas outras áreas do norte do país. E, portanto, há uma ligação de todo o ecossistema de inovação às empresas e ao tecido empresarial. E eu penso que nós temos que continuar a apostar aí de uma forma muito significativa. No fim de 2019, o investimento que o país fez em ciência e investigação foi de 1,4% do PIB. É muito baixo. O desígnio do governo é chegar aos 3% do PIB em 2030. E eu penso que temos que ser ambiciosos e se superarmos os 3% é muito significativo. Mas 2018 e 2019 devem-nos indicações também muito interessantes do que se passa no sistema de inovação em Portugal. No fim de 2019, houve 4 mil PMEs que reportaram investimentos em inovação e desenvolvimento tecnológico. É pouco no conjunto das PMEs em Portugal, mas é muito significativo se virmos que nos anos 90 nós nem tínhamos 200 PMEs que reportavam esse tipo de investimento. E atenção, em 2018 e 2019, pela primeira vez, em dois anos seguidos, o investimento em inovação e desenvolvimento tecnológico do setor privado foi superior ao investimento público. Portanto, a inovação, o desenvolvimento tecnológico está a passar para o tecido produtivo. E se nós alavancarmos a partir daí com mais investimento, mais ligação às universidades e aos centros de investigação, algo poderá mudar no futuro. Eu fiquei muito impressionado quando estava a preparar o trabalho da visão estratégica com a descoberta dos estudos da Universidade de Harvard, do seu laboratório de crescimento, relativamente àquilo que seguem em relação aos diferentes países do mundo. Eles têm uma espécie de atlas da complexidade e nós sabemos que a riqueza de um país depende da complexidade da sua economia, da diversidade, da capacidade de criar competências e, sobretudo, da capacidade de criar produtos e serviços de alto valor tecnológico. E no caso de Portugal, é extraordinário. Eles descobriram que entre 2002 e 2017 Portugal foi capaz de criar 39 novos produtos. Foi o 12º país do mundo a fazê-lo. E nós comparamos com o desenvolvimento económico do país exatamente nessa altura, que é um desenvolvimento anémico, letárgico. Como é que isto é possível? E isto indica, portanto, está estreitamente ligado àquilo em que nós falhamos. Nós temos competências funcionais, nós sabemos fazer, aliás, durante esta crise, a resposta do sistema científico e tecnológico e das empresas foi extraordinário, os produtos que se conseguiram criar, as respostas, a reinvenção, quer em termos de ventiladores, de outros equipamentos médicos completos. Nós sabemos fazer, mas depois onde é que falhamos? Falhamos nas competências institucionais. Nós falhamos nas políticas públicas, aquilo que os economistas chamam os mecanismos de desenho das políticas públicas, para fazer o mercado funcionar no sentido correto. Nós falhamos na gestão, falhamos no marketing, falhamos na ligação dos produtos com tudo aquilo que é o marketing e é a intervenção no mercado global. E, portanto, há muitas coisas aí que temos que trabalhar. Isto está ligado à quarta, à quarta grande alavanca, que é a alavanca da gestão. Eu penso que, a nível médio, a qualidade de gestão das nossas empresas, das nossas instituições, é relativamente pobre. Temos que dar um aumento e uma eficácia grande a esse sistema. Todos os estudos comprovam-se, estudos económicos. Quando nós nos comparamos em termos de produtividade com os Estados Unidos da América, 30% da diferença de produtividade é explicada pela qualidade da gestão. E todos sabemos que as empresas que têm boa gestão são aquelas que geram mais rentabilidade, mais volume de negócios, são aquelas que integram melhor as tecnologias, integram melhor o pessoal qualificado e têm uma resposta muito mais eficaz. E, portanto, a qualidade da gestão é outro aspecto que eu penso que é muito importante e está ligado também a estes programas de intervenção. Aliás, uma das propostas que fiz no documento de visão estratégica é exatamente que todas as intervenções que se venham a fazer a nível das empresas impliquem o envolvimento das nossas faculdades de economia, com as equipas de gestão das empresas, para fazer um curso de refrescamento, de requalificação da gestão, ligado não só a toda a intervenção da transição digital, como a tudo o resto. E eu penso que isso é possível fazer e temos que fazer. E, portanto, dentro deste enquadramento, gostava agora de passar às questões fundamentais da transição digital, sem esquecer também o pilar muito importante que existe da transição energética. Nós não podemos esquecer que estamos a viver uma crise, que é uma crise pandémica, que já se transformou numa crise econômica e social profunda. Mas isso é apenas a ponta do iceberg. Se nós escavarmos o iceberg, nós estamos confrontados hoje com uma crise climática sem precedentes na história da nossa espécie. Se nós olharmos para aquilo que se passa no Polo Norte nos últimos 30 anos, perdemos 2 milhões de quilómetros quadrados de gelo. Atenção que o gelo é um estabilizador do clima da Terra, porque ele reflete parte da energia solar e, portanto, contribui para a estabilidade do chamado albedo planetário, que é o coeficiente da reflexão da radiação solar. Se o gelo desaparece, o aquecimento dos oceanos torna-se incontornável. Um dos projetos mais interessantes que existe hoje no mundo, que é o projeto Argo, infelizmente Portugal não aderiu a esse projeto, implica pôr sensores, boias de sensores no mar. Uma espécie de digitalização dos oceanos e é algo que eu defendo que o nosso país deve também participar. E o que é que acontece? Estas boias de sensores sobem e descem em ciclos de 10 dias e dão-nos toda a informação até cerca de 2 mil metros de profundidade, que é o que atingem hoje. Dão toda a informação sobre a pressão, a temperatura, o dióxido de carbono, o volume de plásticos, o volume de recursos biológicos no oceano. E uma das descobertas é que nos últimos 30 anos deixamos acumular nos 3 metros superficiais da camada do oceano, energia que é equivalente a mil milhões de vezes, a energia deflagrada pelas bombas atómicas de Nagasaki e Hiroshima. Atenção que nós temos uma bomba retardadora no topo do oceano, uma bomba térmica. E é por isso que eu defendo que nós devíamos estabelecer uma grande universidade do Atlântico nos Açores e na Madeira, porque são dos sítios do mundo mais indicados para estudar a interação entre o oceano e a atmosfera, entre a terra e o ar. E a compreensão destes mecanismos que levam a libertação desta energia para a atmosfera é fundamental. Os cientistas ainda hoje não conseguem explicar, mas é essa libertação de energia que cria os fenómenos climáticos extremos. E, portanto, parte da digitalização tem que passar também pelo mar, pela recolha desta informação, pelo desenvolvimento de equipas que estão, nesta altura, a revolucionar a oceanografia, estão a revolucionar a investigação climatológica e que são extremamente importantes para fazer face à ameaça climática. Há aqui uma ligação umbilical com a própria digitalização. Mas há um outro fator que me preocupa muito, como homem que estuda muito as ciências da Terra, que é a minha profissão e a minha vocação, que é tudo o que se passa no permafroste sibiriano. Nós temos armazenados no solo gelado, que cobre toda a tunda ártica, cerca de 1,5 bilhões de toneladas de carbono orgânico. Atenção que este carbono orgânico é duas vezes superior a todo o carbono que nós já emitimos para a atmosfera. E se este permafroste sibiriano é aquecido e liberta este carbono para a atmosfera, dentro de 10, 12 anos podemos ter condições muito difíceis de vida no nosso planeta. E, portanto, é por isso que eu defendo que esta década, com a questão da digitalização e a luta contra a ameaça climática, é crucial para superarmos os nossos desafios. Em termos das tecnologias digitais, é muito interessante ver o que é que se passa hoje no mundo. Eu penso que há aqui três vértices que explicam toda esta mutação que vem de antes da pandemia, mas foi tremendamente acelerada. Nós temos inovações e desenvolvimentos que vêm do mundo físico, com os veículos autónomos, com a robotização avançada e a automação, com a impressão tridimensional, com tudo aquilo que está a passar na ciência dos materiais e na investigação dos materiais. E atenção à enorme potencialidade que tem o nosso laboratório de nanotecnologias de Braga e com a revolução que está a existir ao nível dos materiais. Curiosamente, muitos dos materiais que vão moldar as indústrias do futuro têm a ver com os nanotubos de carbono, com as fibras de carbono, com o grafeno, que são materiais que têm uma resistência impressionante, grande flexibilidade e uma duração apreciável. Depois, são todos os desenvolvimentos que estamos a ter no mundo digital, com a inteligência artificial, com as máquinas que aprendem, com a internet das coisas e com os sensores. Mas há um terceiro vértice que vai formatar toda esta revolução no decurso deste século, que é o cruzamento da biologia com as ciências da computação. E nós já estamos a ver nas terapias genéticas, nas vacinas, em todos esses desenvolvimentos. E não tardará que nós vamos ter, talvez, o primeiro ser humano no mundo cujo genoma é desenhado e editado à nascença que nos coloca problemas novos. Mas o cruzamento destes três vértices está a promover o desenvolvimento de uma revolução digital apreciável. Há estudos da McKinsey que dizem que o impacto desta revolução digital pode ser dez vezes maior do que a revolução industrial, é uma escala trezentas vezes maior do que antes aconteceu. E, portanto, todos estes desenvolvimentos que estão a dar-se no mundo de hoje convocam múltiplas questões. uma delas é que o desenvolvimento das tecnologias digitais democratiza muito o acesso quer das companhias, dos cidadãos e das empresas e, portanto, aí nós precisamos de ver até que ponto é que todos estes desenvolvimentos se podem concatenar e conjugar, mas não podemos esquecer a escala e a dimensão da adoção destas tecnologias digitais. Nos Estados Unidos há estudos muito interessantes, eles mostram que quando o Alexander Bell inventou o telefone levou-se mais de cinquenta anos ao telefone chegar a metade dos lares americanos. Isso já não aconteceu a seguir quando houve as revoluções seguintes, por exemplo, na revolução da televisão demorou muito menos tempo e quando vamos para a internet, a internet demorou três anos, o Facebook um ano, os últimos desenvolvimentos são meses para as pessoas adotarem em massa. e esta adoção em massa muda muita coisa no funcionamento das nossas sociedades. E, portanto, temos aqui uma ligação muito forte entre a conectividade que se estabelece, as potências de cálculo das novas máquinas de computação e depois todas as plataformas eletrónicas que propiciam um acesso muito rápido e muito grande praticamente a todo o mundo. E depois o outro aspecto que a mim me deixa muito por um lado digamos fascinado é também o grau a que todos estes desenvolvimentos são propiciados em termos da multiplicação da informação. Se nós olharmos para um exabyte de informação, um exabyte de informação é equivalente a cerca de 4 mil vezes toda a informação que existe na biblioteca do Congresso dos Estados Unidos da América. Mas portanto quando depois olhamos para o que se tem passado no fim de 2020 nós tivemos cerca de 4 mil exabytes de informação que são acumulados e quando comparamos com 2005 é um aumento de quase 300 vezes. Quer dizer em poucos anos nós estamos a produzir a mesma informação que praticamente a espécie humana produziu no passado. E há cálculos da McKinsey estimativas que nos próximos 5 anos nós vamos produzir o mesmo volume de informação que a nossa espécie produziu nos últimos 5 mil anos. Quer dizer somos a civilização que produz esta informação que a tem que tratar e os dados são o petróleo do século XXI. Portanto a maneira como vamos tratar esses dados e os vamos transformar é crucial para o futuro. E nós temos que ter competências digitais atenção pensando em todas as dimensões do tabuleiro. Eu penso que no país ainda temos uma concepção um bocado minimalista sobre as tecnologias digitais e pensamos que as tecnologias digitais é basicamente as pessoas terem um computador e ter um acesso à net. Atenção que é muito mais do que isso e é por isso que o papel da Faculdade de Economia dos Centros de Investigação das Universidades é absolutamente crucial para o futuro. Nós temos que formar talento a um nível sem precedentes e porquê? Porque tudo repousa no desenvolvimento de sistemas inteligentes para intervirem ao nível da economia e para mudarem não só os modelos de negócios mas os processos de fabrico a interação enfim tudo aquilo que tem a ver com o desenvolvimento das tecnologias e é aí que eu penso que há vários destes pilares que estão estabelecidos aqui no plano da recuperação e resiliência e portanto nesta parte final da apresentação antes de passarmos à discussão queria só focar a atenção naquilo que nós podemos fazer ao nível da transição digital das empresas estão contemplados alguns aspectos aí mas eu penso que é muito importante na execução deste plano e em todos os outros estou à vontade para o dizer que tenho dito ao senhor primeiro-ministro e tenho dito às pessoas que contactam e o meu papel aqui é tentar influenciar para ver se as coisas vão no melhor sentido nós não vamos conseguir fazer isso com os modelos tradicionais hierárquicos e rígidos do passado nós temos que ter aqui para implementar todos estes programas um modelo que funcione do topo para a base mas também da base para o topo nós não podemos ter a intenção de gerir a sociedade do conhecimento sem apostar nas redes sem apostar nos profissionais sem fazer o desenvolvimento dessas redes e portanto articular todo o funcionamento em volta dessas redes e é por isso que em relação à transição digital nas empresas tudo aquilo que está contemplado passa pela capacitação pela capacitação das empresas pela integração nas empresas do conhecimento e das tecnologias digitais não só a nível dos processos de fabrico dos processos de trabalho mas também dos modelos de negócio eu penso que isso é extremamente importante e isso não se pode fazer se não houver centros avançados de tecnologias digitais dependentes das universidades que trabalhem com as empresas e eu penso que a ideia tem que passar por aí porque senão vamos falhar muitas das questões que têm a ver com o desenvolvimento de novos produtos novos serviços com a sua experimentação e portanto quando falo de sistemas inteligentes é construir estes sistemas inteligentes em articulação com as empresas que permitam operar num novo contexto e isso reduz extraordinariamente os próprios custos de operação torna as empresas muito mais competitivas pode levar-nos à reinvenção de novos produtos e novos serviços e pode promover também vias muito importantes para a internacionalização para o comércio eletrónico atenção que o comércio eletrónico uma pessoa que esteja hoje em Portugal mesmo no interior do país com plataformas eletrónicas pode chegar a todo lado e é por isso que eu acredito se nós fizermos as coisas corretamente podemos ter no futuro uma nova geração de empresas portuguesas que seja uma espécie de micro multinacionais e que possam chegar a todos os lados do mundo há dias estive numa conferência com o senhor presidente da Câmara de Viana do Castelo e todas as empresas estão envolvidas na economia do mar e para mim é sempre fascinante descobrir uma empresa portuguesa do norte do país que está a desenvolver redes de pesca biodegradáveis nós todos os anos continuamos a depositar no oceano entre 8 a 10 milhões de toneladas de plástico mas esta empresa está a desenvolver estas redes de pesca biodegradáveis muito provavelmente se tiver sucesso pode vendê-las à escala do planeta são concepções como esta que são importantíssimas para o futuro e portanto há aqui no que concerna a transição digital das empresas todo um conjunto de processos e de programas que podem ser implementados eu penso que aí o papel do IAPMEI vai ser fundamental do Ministério da Economia mas os organismos do Estado nunca se podem substituir às empresas eu digo sempre tem que haver uma combinação virtuosa entre o Estado e o mercado entre o Estado e as empresas e é evidente que estes investimentos são sobretudo para as empresas para as empresas se superarem e desenvolverem todas as suas capacidades nessa área e portanto no que concerne a transição digital nas empresas há todos estes programas de desenvolvimento em todas estas áreas e pode facultar para muitas das nossas empresas um reforço da sua competitividade não só à escala europeia como à escala global no que concerne à escola digital é também outra questão que está muito em discussão e eu penso que aqui o papel das escolas e da universidade é vital eu tenho defendido sempre como o senhor reitor Sebastião Feio sabe que nós não podemos fazer nenhuma transformação da economia do país e olhar para o futuro sem ter um investimento significativo nas instituições do ensino superior nos nossos centros de investigação e nas interfaces de ligação com as empresas e portanto a escola digital não se pode resumir só às infraestruturas ou às competências digitais tem que ser muito mais do que isso tem que ser apostar no talento é a reinvenção da própria escola que tem que aliar a formação digital provavelmente no futuro com a formação presencial embora nós saibamos que a formação digital tem muitos inconvenientes quando se compara com a formação presencial que será sempre indisputável mas pode haver aqui um modelo híbrido pode haver uma espécie de reorganização dos próprios conteúdos pedagógicos dos currículos das cadeiras para ligarmos todas estas todas estas valências mas onde vejo também aqui na escola digital um papel fortíssimo que é das instituições do ensino superior sobretudo das universidades e dos centros da investigação não só para na área da investigação e desenvolvimento das tecnologias digitais como na formação de talento e na orientação depois desse talento para desenvolver todos estes sistemas inteligentes que vamos precisar para o futuro e há múltiplos exemplos falei há bocado do mar da necessidade de desenvolvermos toda a questão da digitalização do mar e de interpretar toda essa informação mas a ciência de dados aqui é muito muito importante e portanto os cientistas de dados serão uma das profissões provavelmente mais procuradas no futuro e isso exige matemática exige estatística exige análise de imagens exige o tratamento da informação e muitas vezes não compreendemos porque que temos que apostar em todas estas competências os países que capitalizam os novos desenvolvimentos tecnológicos são aqueles que têm talento preparado nestas múltiplas áreas basta olhar para aquilo que se passa na medicina e nos desenvolvimentos biomédicos muito das novas terapêuticas têm inputs das matemáticas das várias ciências da análise de imagens da interpretação dos dados e eu penso que as universidades aí o seu papel também será um papel muito importante ligado a tudo aquilo que é robótica a droneização e enfim todos esses padrões eu defendo muito que o nosso país lucrará em termos de futuro se apostar numa espécie de internet do território que é no fundo uma extensão da internet das coisas nós estamos a chegar a uma fase da nossa civilização que os vários equipamentos as máquinas estiverem em ligação uns com os outros se promotarem informação e tratarem essa informação podem ser muito mais eficazes e muito mais operativos portanto o desenvolvimento de uma internet do território significa no futuro usar não só os dados de satélite da fotografia aérea dos drones para desenvolver novos modelos de ocupação do território mapear os recursos gerir a água gerir as culturas agrícolas portanto formatar fileiras quer para a agricultura quer para as florestas detetar os incêndios antecipadamente enfim gerir o território pondo a inteligência ao serviço de todos estes microsistemas econômicos e eu acho que isso é absolutamente decisivo para o futuro portanto o papel da escola digital vai muito além dos equipamentos e das infraestruturas que são sem dúvida importantes mas é sobretudo o talento e o desenvolvimento de todos estes sistemas inteligentes e para finalizar há também tudo aquilo que tem a ver com a administração pública eu penso que nós temos como todos sabemos uma administração pública que muitas vezes é lenta é pouco eficiente e não responde por exemplo na interação com as empresas há muitas queixas das empresas as empresas têm que lidar com 7, 8, 9 órgãos diferentes da administração pública as decisões são lentas e nós estamos a viver momentos em que temos que simplificar ao nível administrativo e a melhor simplificação vai provir da digitalização e portanto é ela que vai permitir reduzir os custos de contexto provavelmente criar portais onde as empresas podem interagir de forma rápida com os serviços do Estado modernizar esses serviços do Estado reorganizá-los e isso nunca se vai fazer sem termos uma nova geração de jovens que entre para a administração pública e que a administração pública consiga atrair é por isso que eu defendi no documento a visão estratégica que tem que haver um modo de negociar reformas com as pessoas que estão mais perto da reforma da administração pública de envolver uma nova geração porque a digitalização exige estas competências digitais e portanto o papel aqui destes jovens será absolutamente decisivo para o futuro mas o que vi aqui também é a automatização e virtualização de todo um conjunto de procedimentos a simplificação e enfim o desenvolvimento de todas estas atividades para reorganizar a administração pública e ela ser muito mais ágil e muito mais efetiva em todas as suas respostas porque em termos de futuro como a pandemia também nos ensinou nós temos que ter um tecido econômico vibrante para responder mas também temos que ter ao nível dos serviços públicos sobretudo da saúde da educação da qualificação da ciência e tecnologia serviços ágeis capazes de responder e de atuar de uma forma muito eficaz e não vos queria amassar mais para já mas era esta esta intervenção para falarmos obrigado Muito obrigado Sr. Professor antes de mais queria dizer que não está a amassar nada até pelo contrário acho que está a ser um prazer para toda a gente estar a ouvir os seus conhecimentos como estamos muitos aqui na sessão eu ia pedir para quem quer fazer perguntas para colocar a pergunta no chat e eu faço a pergunta porque acaba por ser muito difícil de fazer qualquer tipo de controle portanto acho que esta articulação é a melhor enquanto as pessoas vão pensando em perguntas eu gostaria de colocar uma questão ao seu professor e até tem a ver com aquilo que acabou por explicar sobre a escola digital e recorro até uma entrevista que o professor deu no dia 10 de fevereiro em 2021 já portanto à revista à revista Forbes e onde é questionado sobre como vê o país daqui a 10 anos e o professor responde e passo a citar é necessário continuar a aposta na ciência e tecnologia que já provou que traz resultados nós precisamos de um modelo de desenvolvimento económico baseado na inovação tecnológica e diz ainda dentro dos pontos flucais da visão estratégica a adotar a aposta na educação é prioridade fazendo a ponte com o seu documento ou com o plano de recuperação e resiliência na página 39 quando o professor apresenta a componente 15 da escola digital e descreve esse componente mais à frente nessa mesma página diz o seguinte esta componente pretende assim preparar a comunidade escolar para enfrentar os desafios de um futuro próximo através de um ensino que se quer presencial mas que pode ter de transitar temporariamente e aqui sublinha a questão da palavra temporariamente para um modelo híbrido ou à distância portanto aqui parece nota-se que há uma grande preocupação com a dimensão da educação como é lógico e também uma preocupação em usar a expressão transitar temporariamente portanto para um híbrido e à distância e a primeira questão que eu coloco se o professor me permitir que é a seguinte este transitar temporariamente para um modelo híbrido ou à distância temos aqui uma questão que é que as grandes instituições universitárias mundiais podemos citar algumas delas estão precisamente a apostar neste grande mercado de trabalho isto é ou neste grande mercado a apostar no ensino à distância e híbrido porque mais cedo ou mais tarde vai ser possível tirar conseguir títulos de licenciado e mestre ou doutor em instituições de nomeada ora isto vai ser uma digamos uma concorrência diria entre aspas quase desleal para instituições portuguesas portanto que são de índole mais pequeno e tem se calhar menor capacidade porque é que houve este cuidado na aplicação da transição temporária para o ensino híbrido ou à distância sim eu penso que isso é uma excelente questão eu acho que há um debate muito grande nas instituições de ensino e na sociedade como é que nós vamos evoluir em termos do modelo pedagógico e portanto aí digamos que o documento final é um documento que passou pelo crivo do governo é um documento do governo mas a questão do temporário é para não sermos taxativos sobre os caminhos eu penso que os caminhos estão aí abertos e aquilo que o professor Fernando Moreira coloca a mim preocupa muito por exemplo se houver uma digitalização dos sistemas de ensino no mundo vamos presumir que as universidades americanas ou anglo-saxónicas vão ter um ascendente muito grande e portanto o ensino digital não é tudo nós temos que continuar a formar os engenheiros ou os médicos também como a componente forte do ensino presencial até porque contato com os laboratórios ou contato com os equipamentos o perceber e o funcionamento das máquinas eu penso que há muitas questões aí que são fundamentais para o futuro e o modelo híbrido e o temporariamente é para sermos cautelosos para não dizermos o caminho agora é acabar com o ensino presencial e apostar no digital e porque não vai ser assim eu penso que vamos precisar dos dois aliás a pandemia mostrou também algumas limitações só do ensino digital não é da atração da atenção dos estudantes do seu foco enfim há múltiplas coisas que se colocam e provavelmente esse modelo híbrido é o que vai prevalecer no futuro mas eu sou das pessoas que defende olhando para a qualidade imensa das nossas universidades instituições do ensino superior que nós deveríamos ter por exemplo cursos em português digitais se calhar para todo o espaço lusófono depois poderíamos ter cursos em inglês para outras áreas do mundo especificando aquilo que se passa muito hoje na área dos serviços e do comércio que é a customização do produto provavelmente podíamos utilizar mais a parte digital para customizar digamos assim alguns produtos para certos mercados alvo e aliar isso também sem esquecer a questão do ensino presencial mas é uma questão fascinante difícil e eu penso que nós não podemos encerrar a resposta a esta ou aquela temos que explorar as diferentes vias Obrigado já agora vou só colocar mais duas ou três questões vamos dando tempo à audiência para pensar em questões para colocar o seu professor e portanto a outra tem a ver dentro da mesma lógica da questão da investigação no documento que o seu professor escreve limita e este limitar queria que isto fosse visto entre aspas a uma agenda de investigação e inovação para a sustentabilidade da agricultura alimentação e agroindústria estava a pensar quando desenhou esta ideia em termos específicos para estas áreas porque acha que são as áreas prioritárias ou por outro lado porque são as áreas com mais problemas e mais deficitárias ou era apenas um exemplo daquilo que acha que é o caminho a seguir do ponto de vista da investigação Eu penso que o caminho a seguir do ponto de vista da investigação não se esgota aqui este documento como tentei dizer na parte inicial ele está formatado para responder àquilo que são os desígnios europeus e para ser aprovado digamos pela União Europeia todos os documentos que os países estão a fazer têm que ser formatados nessa base e aqui a importância da agricultura das bioindústrias é exatamente no sentido em que para assegurarmos a transição climática é muito importante não esquecermos a área da bioeconomia e das bioindústrias isso tem a ver com o desenvolvimento de empresas e de indústrias que sejam capazes de criar produtos biológicos por exemplo para substituir os plásticos criar produtos biológicos para substituir os fertilizantes químicos muitos fertilizantes químicos que nós usamos hoje danificam os solos e têm efeitos na própria erosão dos solos e na qualidade dos solos que são muito significativos mas também há todas as áreas de desenvolvimento das bioindústrias e sobretudo da bioeconomia mesmo relacionada com o mar nós temos águas que são muito indicadas para produzirmos algas e com as algas e as microalgas nós podemos ter não só uma nova fileira alimentar como ter toda uma série de produtos biológicos que possam intervir ao nível da indústria farmacêutica da indústria cosmética e portanto a bioeconomia é uma das grandes orientações da União Europeia para esta transição climática e para esta transição também energética e foi nessa base que foi aí incluída a questão da agricultura eu penso que temos que dar um ênfase grande à agricultura porque nós descobrimos nesta crise que para nos prepararmos melhor para as futuras crises temos que ser um país resiliente e um país resiliente tem que dar atenção também ao seu setor primário e a agricultura hoje representa apenas 4% do PIB do país mas atenção nós já temos no país experiências de agricultura de alta precisão que usam exatamente imagens de satélite fotografia aérea para gerir os ciclos agrícolas para gerir o ciclo hidrológico e eu penso que há aqui toda uma componente ligada a estes aspectos e à transição climática que entronca numa melhor gestão não só das culturas agrícolas como dos solos dos modelos de ocupação do território e da sua interação com as florestas e por isso é que também há aqui um ênfase especial nestas agendas o que não significa que quer no PT 2020 quer no Horizon no próximo programa Horizonte Europa e no próprio quadro financeiro plurianual não haja outras apostas fortes na investigação eu sou das pessoas que defende que a investigação tem que ser nas áreas fundamentais nós não podemos ter uma concepção utilitarista do que é a investigação e um dos exemplos que eu dou me parece um exemplo extraordinário é exatamente o do matemático russo Andrei Markov nós falamos muito das cadeias de Markov este matemático russo que era genial desenvolveu as cadeias que hoje são as cadeias de Markov aplicando-as a um poema do Pushkin que é o Eugène Holgin e portanto no fundo o que ele cria é um modelo probabilístico que estimava a probabilidade de ocorrer uma letra ou uma palavra tendo ocorrido letras ou palavras anteriores e portanto na altura era um lunático matemático ainda por cima aplicou-se o modelo matemático a uma obra poética as cadeias de Markov estão hoje na base do PageRank que é o início do algoritmo da Google estes algoritmos hoje valem bilhões de dólares e tudo começou na cabeça genial do matemático que desenvolveu todos os potenciais dessas cadeias de Markov que hoje aplicamos e portanto o que nós temos é que apostar significativamente em todas as áreas de investigação e sobretudo dar muita atenção a tudo o que se passa hoje na física na ciência dos materiais na matemática no desenvolvimento das tecnologias digitais e na aplicação daquilo que são os gémeos digitais para regular as atividades económicas e queria só dar um exemplo relacionado com o projeto Argo que mencionei há bocado os noruegueses estão a usar a informação dos sensores que descem até 2 mil metros de profundidade para gerir todo o seu sistema de pescas sobretudo dos cardumos de salmão os cardumos de salmão na Noruega estavam em declínio e eles estão a usar esta informação toda providenciada pelas boias de sensores uma das descobertas é que entre os 200 metros e os mil metros do mar que é a chamada camada mesoplágica do oceano o volume de recursos biológicos que existe aí é 10 vezes maior a tudo aquilo que nós pensávamos e o que é que os noruegueses estão a fazer usam esta informação para intervir nos ciclos de vida dos cardumes só pescam nas alturas de vidas criaram com inteligência artificial gêmeos digitais dos cardumes e curiosamente conseguiram reverter o declínio os cardumes são muito mais sustentáveis hoje e é isso que eu defendo se nós tivermos estes sistemas inteligentes que tratam a informação que são aplicados aos diferentes segmentos da economia muito provavelmente nós podemos ter maior sustentabilidade o uso inteligente dos recursos sem pôr em causa os equilíbrios ambientais onde eles operam Muito obrigado mais uma questão de uma entrevista que o professor deu à Fátima Campos Ferreira transmitida na RTP1 a 7 de 12 de 2020 selecionei três frases suas que me parecem muito interessantes sinceramente que passo a citar a primeira é quanto mais longe olharmos para o passado mais longe vemos o futuro ou para o futuro a segunda é somos um povo excepcional na normalidade e somos banais na normalidade e a última frase aquela que eu achei mais interessante é um ditado angolano que o professor utiliza que é o pirilampo é um animal sábio porque usa a escuridão para se alumiar a minha questão é consegue ver pontos em comum entre estas três frases e o plano de recuperação e resiliência que desenhou quer dizer é muito eu tentei sempre pôr quer no documento visão estratégica quer nos seus sociedâneos naquilo que me compete e recordo mais uma vez que eu sou um outsider tento influenciar no melhor sentido possível mas eu tentei pôr isso nesses documentos por exemplo o mais longe que vemos no passado quanto mais longe olhamos no passado mais longe podemos ver no futuro se nós olharmos para a história do nosso país nós somos um país que é confinado pelo seu grande vizinho a Espanha e teve ao longo da história grandes dificuldades para se afirmar e quase em ciclos dicotómicos que exploramos a nossa relação continental com a Espanha e com a Europa quando isso não funcionou viramos para o mar e há quase uma constante na história de Portugal eu digo quase porque há exceções mas sempre que o país se virou para o mar prosperou quando virou as costas para o mar muitas vezes definhou e portanto eu usei isto para na visão estratégica dizer faça estes instrumentos financeiros que temos e a dimensão da crise porque é que não exploramos simultaneamente estas duas dimensões e no plano de recuperação e resiliência portanto tudo o que tem a ver com a relação continental com a Península Ibérica e com a Europa muitas das coisas estão contempladas mas sobre o mar pouco está exatamente o que está formatado para obedecer aos requisitos da União Europeia mas esta relação continental e o explorar significa também olhar para a conectividade nós temos que aumentar a conectividade do país não só das infraestruturas físicas como da rede ferroviária elétrica nacional que defende e que devem ligar as capitais de estrito e que é muito importante mas a conectividade também digital a extensão da fibra óptica a todo o território ligada com a rede 5G a rede 5G vai mudar o paradigma também da conectividade e o que é que se passa nós se olharmos para o interior do país ainda por cima com os politécnicos as universidades nós temos se olharmos por exemplo para Bragança para Castelo Branco para Évora nós temos polos de tecnologias agrícolas que se foram desenvolvendo fruto do dinamismo dos politécnicos dos laboratórios das próprias empresas das autarquias se olharmos para Castelo Branco e para Covilhã temos um pouco de ciências biomédicas o fundão é também uma surpresa temos ali o microcosmos de tecnologias digitais e eu sou das pessoas que não não se renda este mantra que nós temos no país o interior é sinónimo de atraso o interior é sinónimo de falta de oportunidades com a conectividade digital os territórios do interior podem mudar o seu destino e portanto o que eu defendo aí é falar-se com o outro lado da fronteira criar-se espaços já económicos integrados e transformar isto que hoje chamamos o interior numa espécie de centralidade do interno lando ibérico afinal Madrid foi a cidade da Península Ibérica que mais se desenvolveu não há nenhuma razão para associarmos o interior a atraso a desertificação a tudo aquilo que se está a passar e este é um aspecto em que nós temos que intervir é evidente quando olhamos para as outras questões que colocou nós não podemos ignorar que o nosso país já tem hoje processos de desertificação avançados por exemplo no Alentejo no Algarve nós temos as questões da água elas estão contempladas de certa maneira neste plano a gestão da água das florestas são pontos muito importantes a que temos que dar atenção mas não conseguiremos avançar se também não ligarmos a tudo aquilo que é a digitalização e portanto e o último aspecto que mencionou dos pirilampos é sempre para dar esta noção que eu penso faz muito parte da cultura africana e nós estamos numa grande escuridão portanto com grande inquietação grande incerteza com a pandemia com a crise social e económica mas é não nos esquecermos desses fios de luz que nos podem iluminar para sairmos desta situação gravíssima em que nos encontramos Obrigado e agora só mais uma última questão antes de passar às questões colocadas pelo resto da audiência que é a seguinte tem a ver também com uma entrevista que o professor concedeu em novembro de 2019 ao Dinheiro Vivo e à TSF onde diz e passo a citar a vida tem múltiplas dimensões e é evidente que a poesia é uma espécie de descanso do espírito com base nesta declaração e como o professor também escreve poesia portanto gostaria de colocar um desafio ao professor se tivesse de escolher uma poesia para ilustrar o plano de recuperação e a resiliência que desenhou qual é que escolheria e porquê? Não sei talvez escolhesse o poema do medo do Alexandre O'Neill eu penso que o Alexandre O'Neill é um dos nossos grandes poetas e ele nesse poema corporiza muito daquilo que é o paradigma mental isso também se traduz na nossa maneira de ser nós somos um povo que é muito individualista cooperamos pouco uns com os outros por exemplo se olhar mesmo a nível do tecido empresarial nós temos talvez os países piores da Europa em termos de conteúdo importado das nossas exportações nós às vezes preferimos importar produtos fabricar os nossos produtos e exportá-los se houvesse mais cooperação se falássemos mais uns com os outros talvez seria diferente mas escolho o poema do medo do Alexandre O'Neill porque é exatamente temos que superar esse medo às vezes nós não arriscamos nós estamos sempre muito envolvidos em lutas autofágicas e é por isso que eu acho que nós aqui temos que superar tudo aquilo que são essas lutas autofágicas ao longo do tempo superar o rancor partidário a tribalização da política nesta altura faça uma crise desta dimensão eu penso que é muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos divide e a tentar construir uma plataforma para pôr este plano a funcionar sem sermos tolhidos pelo medo e pelo facto de acreditarmos pouco em nós próprios Muito obrigado Boa hora então ler algumas perguntas da audiência e a primeira é a seguinte como conjugar este plano com o equilíbrio entre investimento público e privado? Sim eu acho que isso é uma uma questão relevantíssima eu vejo aqui uma interconexão entre o investimento público e o investimento privado mas sabemos que no nosso país há uma tradição muitas vezes de fazer mau investimento e é por isso que eu defendo e eu penso que o governo estará a trabalhar nisso que este plano tem que estar associado a ele uma espécie de quadro macroeconómico que mostre a importância que os investimentos vão ter exatamente no desenvolvimento da economia do país qual é o seu impacto e quais são os vários setores agora no plano agrada-me haver uma conjunção com aquilo que defendi no documento da visão estratégica documento da visão estratégica eu defendi é que para sairmos desta crise temos que colocar no centro do plano de recuperação económica as pessoas e as empresas e portanto aqui claramente há da parte do investimento por exemplo no serviço nacional de saúde é investir nas pessoas e no sistema nacional de saúde eu defendo que tem que haver uma reorganização do serviço nacional de saúde e uma reorganização de todo o sistema também a cooperação com o setor privado com o setor social para termos algo que funcione e uma vez mais aí a parte da digitalização é muito importante e do tratamento de dados nós temos que ter bases de dados interoperacionais entre os vários sistemas de saúde colocar o utente no centro do sistema e não há dúvida que não podemos ter uma economia saudável se não tivermos pessoas saudáveis e portanto a saúde aí é um investimento que eu penso que é muito importante é parte podemos chamar investimento público mas é mais do que investimento público porque é um investimento também nas pessoas depois também há outra parte muito significativa que é o investimento nas qualificações também é um investimento nas pessoas o investimento na educação o investimento na ciência e tecnologia também é extremamente importante desse ponto de vista e portanto há aqui esta necessidade de assegurar esse equilíbrio agora é evidente que quem alocou as várias verbas foi o governo dentro das suas competências como é óbvio e há sempre a discussão na nossa sociedade do investimento privado ou daquilo que vai para as empresas face àquilo que não vai para as empresas portanto neste plano há cerca de 4.6 mil milhões que vão para as empresas é evidente que eu gostaria de ver mais para as empresas que as empresas vão ser o motor do desenvolvimento económico do país e o motor da sua transformação mas compreendo que aqui também há uma necessidade de equilibrar com aquilo que a União Europeia pediu a União Europeia pediu na parte da resiliência que implica a resiliência um dos três pilares a resiliência do sistema produtivo e do sistema social fazer investimentos aí significativos contemplando também os serviços de saúde e a qualificação das pessoas e portanto tem que se atender a isso mas eu vi aqui que também tem que assegurar-se um equilíbrio e era essa a concessão inicial do senhor primeiro-ministro que eu espero que se venha a manter que é o documento da visão estratégica que como ele diz declinado nestes vários instrumentos ser capaz de articular os vários instrumentos mas não podemos esquecer que esta parcela de investimento do plano de recuperação e resiliência tem que atuar concertadamente com aquilo que é o PT 2020 e os 11 mil milhões que ainda falta executar e também tem que se articular com os 29,8 mil milhões do novo quadro financeiro plurianual portanto nós vamos ter recursos financeiros suficientes vamos ver se no fim há um balanço muito equilibrado entre o investimento público e o investimento privado mas há partes aqui também no plano de recuperação e resiliência quando se investe por exemplo na justiça económica na criação do melhor ambiente dos negócios todas as queixas de muitas empresas é sobre a lentidão da justiça económica se nós aí conseguirmos digitalizar os serviços portanto reformatar os serviços e ter uma interação muito mais positiva com as empresas é um investimento que será sobretudo importante há também uma parte do investimento na questão da qualificação da gestão da dívida pública e do tesouro do Estado onde há também muita coisa a fazer em termos do sistema se nós conseguirmos ter também maiores funcionalidades aí provavelmente o que vai emergir será um ecossistema muito mais competitivo e muito mais produtivo porque nós não podemos esquecer que as empresas operam em articulação exatamente com trabalhadores saudáveis trabalhadores qualificados e serviços públicos ágeis que saibam responder e saibam auxiliar o desenvolvimento da economia do país e portanto digamos que esta é a configuração agora a sua execução e a maneira como tudo isto se vai articular e os equilíbrios que é necessário manter isso vai depender sobretudo das competências do governo e da sua capacidade de execução também Obrigado a próxima diz assim como conciliar a transição digital com a consequente maior pressão sobre a extração dos recursos minerais em particular a exploração das terras raras que a transição digital implica e quais as implicações geostratégicas a nível mundial da transição digital Eu acho que esta questão é muito importante porque suscita um problema interessante que é nós pensamos muitas vezes de uma forma creio que romântica sobre a transição digital as infraestruturas tecnológicas e a nova civilização e quando digo romântica é porque há muita visão no nosso país e na Europa que não vê os minerais que são absolutamente estratégicos que estão associados a essa transição nós não podemos fazer transição por exemplo de todo o sistema automóvel e passar para a mobilidade elétrica sem termos lítio e sem termos cobalto e atenção até a questão do cobalto é muito mais importante porque as reservas de cobalto conhecidas no mundo no one shore em terra são da ordem dos 15 milhões de toneladas não são nada as reservas que se conhecem no mar são muito mais impressionantes mas é óbvio que aí nós só podemos intervir no mar com base no conhecimento na informação e preservando os ecossistemas do oceano mas são questões muito, muito importantes as terras raras são significativas as terras raras é um grupo de 17 elementos que ocupa uma posição muito específica da tabela periódica de Mendelief e a tabela periódica de Mendelief é uma das grandes conquistas da ciência que modifica os 118 elementos químicos que nós temos no nosso planeta e de cuja combinação resultam as mais 3 mil espécies minerais que abundam no planeta e essas espécies minerais foram importantíssimas para o desenvolvimento da nossa civilização e hoje as terras raras que têm o neodímio o desprós e os lantanídeos são absolutamente essenciais para toda a indústria eletrónica de alta precisão e o Japão descobriu a importância das terras raras quando teve o primeiro choque a China exatamente nas ilhas Senkaku em setembro e depois em outubro de 2010 os japoneses capturaram um barco de pesca chinês a China exigiu a devolução do barco de pesca o Japão disse que não e o Japão cancelou a exportação de terras a China cancelou a exportação de terras raras para o Japão a China dá muita importância a estes elementos tem a maior mina de terras raras do mundo que é a de Baotu na Mongólia interior e teve quase milímetros de comprar a segunda maior do mundo na Austrália mas depois o governo australiano barrou e não comprou e o que é que se passa a China produz mais de 95% das terras raras e não há computadores não podíamos estar aqui a falar computadores comunicações redes móveis telemóveis iPods sem terras raras e em Portugal como nós temos alguns destes recursos eu defendo que deve-se mapear esses recursos deve-se estudar as condições em que eles possam ser desenvolvidos respeitando sempre a questão da sustentabilidade ambiental mas é muito importante não esquecermos que sem estes recursos não vamos conseguir desenvolver e manter uma civilização tecnológica avançada Obrigado mais uma questão no fundo o professor há pouco já aflouro isto mas foi uma vez que ela está aqui colocada sinto-me na na obrigação de a colocar que diz assim interioridade continua a ser sinónimo de inferioridade em Portugal acredita verdadeiramente que há verdadeiramente vontade de mudar no seu plano estratégico onde estão os caminhos para se inverter ou começar este status quo Exato eu penso que há bocado tinha aflorado isso e é um grande desígnio para o futuro eu penso procurei introduzir na medida do possível esta questão que considero essencial e nós descobrimos com a pandemia muitas das pessoas por exemplo migraram das cidades para o interior do território há muitas pessoas por exemplo no verão que fizeram férias no interior do país e nós damos muito pouca atenção a esta vertente do território mas eu não quero alarmar ninguém pelo contrário mas nós temos que olhar para tudo o que se passa nós não podemos esquecer que o nível médio dos oceanos no planeta está a subir com o de gelo nós temos já problemas de erosão na nossa costa nós temos que proteger o litoral lutar contra a ameaça climática não é só lutar para descarbonizar a economia e diminuir as emissões coisas que o país também tem feito e tem tido uma trajetória muito importante aí mas também preparar-nos para fenómenos climáticos extremos e portanto nós temos um país que está excessivamente concentrado no litoral que não dá muita atenção ao interior e isso é um erro estratégico para o futuro nós temos que proteger o litoral preparar para futuros eventos mas simultaneamente descentralizar o crescimento descentralizar a inovação e isso é muito importante e é por isso que os exemplos que eu dei do que se passa em algumas das zonas do interior do país e da mobilização que existe nessas zonas do interior do país desde Castelo Branco Bragança Évora enfim Guarda todas essas regiões têm alguns ecossistemas produtivos ligados à agricultura às ciências biomédicas mesmo às tecnologias digitais que estão a funcionar e portanto essa é a base de partida aliada a que a geo-economia eu penso que a geo-economia pode ser uma chave de desenvolvimento do século XXI porque ela vai exatamente além da identidade territorial é por isso que é muito importante olhar para as valências de todas estas áreas sobretudo aquelas que estão perto da fronteira haver este diálogo com o outro lado da fronteira e nós construirmos aqui mercados que possam interagir possam desenvolver portanto as nossas empresas colocar produtos e expandir-nos muito mais além da nossa fronteira nós estamos limitados pela fronteira temos a exiguidade do mercado interno mas com a digitalização das empresas a aposta em novos serviços e produtos sobretudo se forem de alto valor acrescentado e se forem de bens transacionáveis pode mudar tudo aquilo que é o interior do país e isso pode estar associado a um novo modelo de gestão dos territórios da ocupação dos territórios de ver como é que o mosaico agrícola e floresta e a floresta se podem combinar lutar contra a desertificação gerir melhor os recursos da água mapear o conjunto dos recursos enfim eu penso que isso é possível o interior não está necessariamente associado a portanto a falta de desenvolvimento é evidente quando nós olhamos hoje está e essa é a realidade mas o que eu defendo é que essa realidade pode se mudar e se nós não formos capazes de ter um novo olhar sobre o território desenvolver a chamada internet do território é uma excelente área para a digitalização também combinar todos os instrumentos e gerir melhor todo o sistema agrícola as florestas e depois aquilo que são as valências produtivas destas áreas vamos falhar digamos esta transformação Muito obrigado uma próxima pergunta não sei se será assim muito adequada mas se o professor puder responder alguma coisa que é a seguinte em que se substanciam os apoios às empresas para a transição digital? em que se substanciam substanciam eu penso que no conjunto quando olho aqui para os números que os números que o governo fixou no fim e portanto que estão agora em discussão não sei se vão alterar mas temos aqui cerca de 650 milhões para as empresas portanto chamadas empresas 4.0 isto está dividido em três grandes programas um é da capacitação digital das empresas depois da transição digital e o último da catalisação dessa transição eu penso que a transição digital das empresas é para apoiar chamados test beds que são portanto infraestruturas para testar produtos depois também há áreas do comércio digital há áreas de apoio à modernização das próprias das próprias empresas áreas de apoio ao empreendedorismo portanto há aqui várias várias linhas de desenvolvimento agora é evidente que a interlocução aqui das empresas sobretudo com o IAPMEI e com o Ministério da Economia é o essencial e aí serão eles serão os atores fundamentais para na base do que está definido conseguirem canalizar todos esses apoios para as empresas definirem como é que elas vão funcionar mas eu penso que há uma preocupação por um lado de acolher esta transição digital em termos de candidaturas das empresas de auxiliar essa transformação quer a nível de competências quer a nível dos programas e também auxiliar não só produtos serviços criar condições para haver teste destes produtos e serviços mas também e sobretudo para os próprios modelos de negócio eu penso que a digitalização pode mudar os modelos de negócio e pode tornar as empresas muito mais eficazes em termos de chegarem ao mercado Muito obrigado mais uma questão que diz assim uma apresentação avassaladora como expectável pela positiva é claro um imenso número de vertentes de ação e transformação de um país com déficit significativo de gestão e disciplina coletiva mas usando o método de análise de componentes principais escolho uma área para uma reforma profunda não hesito a da justiça começando no quadro jurídico gravosamente pobre num estado de direito se a justiça não funciona não há base para o progresso pode comentar? Eu estou inteiramente de acordo já no documento da visão estratégica no capítulo final procurei elencar aquilo que podiam ser obstáculos que minimizassem a transformação do país e sem dúvida a justiça e a lentidão da justiça é um deles eu penso que aqui na versão final o governo alocou aquilo a que eles chamam portanto a justiça econômica e o ambiente de negócios cerca de 267 milhões de euros e daquilo que está contemplado isto articula-se com a mudança completa do funcionamento da justiça do funcionamento dos tribunais com a digitalização progressiva de todos os processos com a criação de portais únicos de interação com as empresas e eu penso que aí há muita coisa a fazer uma das queixas mais continuadas que existem sobretudo dos operadores não só nacionais mas os internacionais é exatamente a lentidão da justiça econômica e portanto há aqui um pacote que contempla isso agora tudo depende de como é que vai ser executado e dos resultados que se vão atingir eu penso que há que há essa vontade a essa perceção mas como eu disse isto não pode funcionar só de cima para baixo nós temos que ter aqui um outro modelo de baixo para cima com o envolvimento dos cidadãos das plataformas de cidadãos das empresas das várias instituições eu defendo muito também o papel das próprias CCDRs das comunidades intermunicipais das instituições de ensino superior e as empresas das várias regiões do país se nós depois também conseguirmos descentralizar digamos muitas destas decisões e ter as instituições mais perto dos operadores econômicos provavelmente vamos no caminho positivo mas eu concordo com o nosso com o nosso déficit de gestão aliás foquei que isso é absolutamente uma das questões como os ingleses dizem a killing é letal para nós mais de 30% das diferenças de produtividade quando nos comparamos com os países mais avançados do mundo tem a ver com a qualidade da gestão e depois a disciplina coletiva no sentido em que trabalhamos pouco uns com os outros falamos pouco uns com os outros e somos muito individualistas mas eu penso que a dimensão da crise por aquilo que devemos às próximas gerações é extremamente importante transformar esse paradigma mental e atacar esta crise de frente nem tudo vai correr bem há muitas coisas provavelmente não vamos conseguir mas se dermos alguns passos significativos eu creio que podemos transformar alguma coisa Muito obrigado a seguinte que diz neste plano de recuperação e resiliência o que se alimentaria em termos dos apoios à modernização na saúde e em particular na área da saúde mental que fragilidades veio a pandemia evidenciar que o país deveria mudar Eu penso que é uma excelente questão na versão final pelo menos daquela que eu conheço nós temos um investimento na área da saúde de cerca de 1383 milhões e há uma parte também que é está prevista para a transição digital na saúde e para alguns dos cuidados de saúde mental incluindo a conclusão da reforma da saúde mental e portanto em articulação com a rede hospitalar estão aqui previstos cerca de 80 85 milhões Eu penso que a reorganização também de toda a área da saúde é muito importante e já vi indicadores que um em cada cinco portugueses tem em função de tudo isto problemas de saúde mental que é uma taxa impressionante se verificar mas alguns estudos indicam isso eu penso que tem que se dar uma preocupação muito grande a esse a esse fator recordo aqui o discurso extraordinário do Mário Draghi que fez no Parlamento Italiano quando aceitou a designação como primeiro-ministro eu dizia que esta pandemia não tem nada de um apagão de luz quando há um apagão de luz a luz apaga-se depois volta e está tudo como estava antes não é assim nesta pandemia não vai estar nada como estava antes incluindo a saúde mental das pessoas e portanto as cicatrizes são profundas a recuperação vai ser lenta mas eu acredito que este investimento e também esta contemplação da parte de saúde mental é um dos pilares o outro é a reconfiguração de todo o Serviço Nacional de Saúde e do Sistema de Saúde incluindo o setor privado e o setor social é a construção das tais bases de dados que podem servir não só para pôr os utentes no centro do sistema como para seguir de forma eficaz toda a trajetória dos utentes mas portanto e de melhorar todos os cuidados de assistência em termos de saúde mas é também muito importante para assegurar a investigação clínica nós não podemos esquecer que os problemas de saúde não se esgotam só nos serviços de saúde nós temos no país na área de biotecnologias de saúde empresas que são extremamente avançadas como algumas que estão no biocanto centro em Cantanhede que é extraordinário desse ponto de vista uma delas já que está a criar uma vacina contra o Covid e eu espero que venha a ser apoiada mas nós quando olhamos para todo este setor temos capacidades na área da síntese química fina temos capacidades na área da criação de substâncias ativas de medicamentos temos capacidades na área de fertilização industrial na criação de medicamentos médicos e dispositivos médicos complexos nós temos todas essas capacidades no país e descobrimos durante a pandemia que algumas das moléculas chamadas velhas que o país fabricava usadas por exemplo na terapia oncológica nós desindustrializamos este setor e ficamos extremamente dependentes da Índia e da China mas neste caso sobretudo da Índia e descobrimos isso com a pandemia portanto há aqui também dentro do quadro da autonomização estratégica da Europa e da sua resiliência a algum destes setores uma espécie de recuperação das valências nesta área para nós construirmos aquilo que a mensagem que eu transmiti no documento visou a estratégia sermos capazes de se transformar Portugal em uma espécie de fábrica de medicamentos da Europa eu acho que temos potencialidade para isso temos empresas para isso temos capacidade para isso o que falta é uma política industrial para este setor seja capaz de aglutinar estas valências apoiá-las sempre em ligação com a investigação de excelente qualidade que se faz no país na área das ciências de saúde já agora pegando na última expressão que utilizou das ciências há aqui uma pergunta que me parece muito interessante e que faz um retrato daquilo que é digamos a investigação em Portugal parece-me que é uma boa questão para colocar ao professor e a questão é a seguinte como rentabilizar o retorno de ID se número 1 apenas 3% dos doutorados se encontram nas empresas ponto 2 em 2018 no European Patent Office haviam registradas apenas 149 patentes portuguesas quando a Suíça tinha cerca de 7200 ponto 3 a unidade de conhecimento é mais cara em Portugal 44 vezes do que na Coreia do Sul e no Japão ponto 4 revistas científicas portuguesas temos cerca de 50 no ranking da Scopus quando a Holanda tem mais de 500 ponto 5 entre 2010 e 2015 145 mil portugueses com graus académicos custaram 9 mil milhões de euros em formação e foram oferecidos a custo zero aos países da OCDE como é que se consegue reter este talento? Sim é é uma questão muito muito pertinente o problema o problema o problema é o seguinte se nós analisarmos os números nós temos feito um percurso em termos do investimento em ideia em inovação e desenvolvimento tecnológico e eu penso que isso está na base de algumas das excelentes empresas e dos centros de conhecimento que nós temos no país mas há muita coisa a fazer por exemplo estes indicadores que são revelados nesta pergunta são muito pertinentes são a integração de 3% de doutorados nas empresas e portanto este número é um número que tem que mudar mas esta integração tem muito a ver com as deficiências na qualidade da gestão em muitas empresas portuguesas como tentei salientar e portanto nós temos que refrescar em termos das equipas de gestão das empresas condicionar todos estes apoios da transição digital a esse refrescamento que as nossas faculdades de economia podem fazer porque depende muito também dos gestores a integração das pessoas doutoradas nas empresas isso é absolutamente vital os outros indicadores são todos verdadeiros e são muito pertinentes e questionam-nos mas também gostava de dizer que nós temos que olhar para a parte meio vazia do copo mas também temos que olhar para a parte meio cheia do copo e eu fiquei muito contente no dia 23 de junho do ano passado que o European Scoreboard Business Innovation da União Europeia que é o órgão da União Europeia que segue exatamente o desenvolvimento dos programas de ID que passou Portugal de inovador moderado para inovador forte ao lado de países como a Bélgica como a Alemanha e os outros isto é baseado nos rankings e na avaliação vale o que vale mas portanto este resultado do European Innovation Scoreboard mostra também que o país tem feito um caminho agora falhamos aonde registro de patentes farto-me dizer isso nós somos o país que inventou a via verde não registrou a patente da via verde portanto nós estamos às vezes muito mais interessados em criar um produto e depois não exploramos tudo aquilo como é o registro da patente como é a cadeia de ligação ao marketing ao design a cadeia ao mercado e os sistemas de inovação cobrem todas estas áreas não se extinguem só na invenção do novo produto e portanto nós aí ainda somos muito deficitários a nível das revistas científicas nós temos feito um progresso nós também temos hoje investigadores no país que são muito citados no mundo nós temos que aumentar tudo isso mas o designio fundamental aqui é formar talento e é uma pena como é o último indicador que foi mostrado na pergunta a perda imensa que nós tivemos de talento e continuamos a ter e essa perda está associada a um aspecto fulcral nós não temos uma economia que aposte na inovação tecnológica por isso que eu penso que temos que terminar com um modelo de baixos salários de sobrevivência digamos assim de estagnação em que estamos temos que apostar cada vez mais na inovação tecnológica inovar e qualificar melhor a gestão e os decisores ter políticas públicas muito mais sábias e muito mais bem desenhadas aproveitar todos estes fundos europeus com uma visão clara para transformar a economia e dar as oportunidades que os nossos jovens merecem eu sou professor no Instituto Superior Técnico passo a vida a dizer aos meus alunos que uma ideia que muda o mundo tudo começa numa ideia simples que muda o mundo e essas ideias podem vir deles podem vir desta nova geração e nós já temos demonstrações claras que é uma geração que tem talentos agora temos que ao mesmo tempo fazer a transformação da economia que permita absorver esse talento e esse é o grande desafio sem dúvida que temos para o futuro muito obrigado aqui uma última pergunta que diz no plano recuperação e resiliência prevê um plano no plano prevê 400 milhões de euros para a transição digital nas empresas em contraponto com 200 milhões de euros para a transição digital da segurança social e 78 milhões para a administração pública da região autónoma da Madeira considero o senhor professor depois do diagnóstico que nos apresentou no início que nas empresas pouco é necessário no modelo de empreendedorismo a apoiar e que no setor Estado tudo falta ou considera que os fundos previstos para as empresas é completamente insuficiente para as tarefas a que nos propomos para os próximos anos visto serem elas as entidades capazes de produzir riqueza no nosso país Sim eu queria responder essa pergunta clarificando uma vez mais que a atribuição dos recursos a divisão dos recursos não é a minha competência não tinha que ser porque não tenho nenhum cargo executivo agora considero que as verbas que estão previstas para as empresas podem ser exponenciadas isso é absolutamente verdade e portanto as empresas precisam de mais é evidente que os 200 milhões para a segurança social portanto a justificação é um pouco aquilo que aconteceu durante a crise pandémica e a lentidão de responder mas é óbvio que nós não podemos ignorar que no centro do plano de recuperação como digo na visão estratégica tem que estar as pessoas e tem que estar as empresas portanto são as empresas que são o motor do desenvolvimento da economia do país e quanto mais verbas nós conseguimos portanto alocar a esse desenvolvimento das empresas mais transformador vai ser o programa no futuro a minha esperança é que haja consiga existir um equilíbrio não só em termos do plano de recuperação e resiliência como disse tem que responder aos requisitos europeus a própria alocação de verbas há digamos padrões que a União Europeia estabeleceu mas tem que haver um equilíbrio entre estas verbas as do PT 2020 recordo no PT 2020 ainda há 3.200 milhões de euros para as empresas para serem executados o que é muito significativo também e no quadro financeiro plurianual eu espero que haja ainda verbas maiores mas é uma luta que temos que fazer para conseguir conciliar todas estas vertentes e portanto assegurar um equilíbrio muito mais operativo em termos do futuro Obrigado Já agora uma última pergunta que me parece que é interessante porque o professor introduziu pelo menos para mim porque foi a primeira vez que eu ouvi a questão da internet do território o professor podia desenvolver um bocadinho esse conceito o que é que entende por isso internet do território Internet do território é tirar partido do potencial imenso que existe hoje em termos da ligação da ligação digital entre os vários equipamentos nós quando olhamos para o território nós precisamos de captar primeiro os dados nós temos dados que hoje são captados através das imagens de satélite da fotografia aérea dos drones enfim todo um conjunto de equipamentos se nós tivermos uma internet do território significa que usamos estes dados portanto tratamos estes dados com sistemas de inteligência artificial com máquinas que aprendem com gêmeos digitais atenção que os gêmeos digitais é a aplicação destes sistemas para modelizar e simular o comportamento dos territórios e depois o que é que se passa com base em toda esta informação é no fundo a ideia de aplicar sistemas inteligentes à gestão do território se nós fizermos isso portanto utilizarmos o potencial desses dados e das técnicas de inteligência artificial e das máquinas que aprendem para tratar esses dados nós podemos conhecer muito melhor o nosso território identificar as zonas de vulnerabilidade ter mapas de resiliência identificar melhor a demografia saber quais são as necessidades de cada uma dessas áreas do território mas atenção ligar também isto à gestão dos recursos o mapeamento e gestão dos recursos hídricos a questão da identificação das vulnerabilidades em termos de seca da desertificação e abrir com base em toda esta informação fileiras que são muito importantes para ajudar as nossas empresas agrícolas em toda a gestão do ciclo agrícola do ciclo hidrológico da relação com os terrenos nós continuarmos digamos a intervir na agricultura sem usar estes sistemas inteligentes podemos ter no futuro situações difíceis em termos da qualidade do solo da escassez de água e eu penso conhecer melhor o território aplicando estes sistemas pode mudar tudo e o outro grande vetor são as florestas nós somos um país que ano após ano às vezes gasta recursos financeiros imensos com os incêndios com a devastação toda que temos no território se nós tivermos uma internet do território com os drones com as imagens satélites com o tratamento contínuo online dessa informação apoiado na identificação destas vulnerabilidades podemos detectar em avanço problemas extremos como os dos incêndios atuar sermos muito mais eficazes na gestão do território e na resposta aos problemas das populações nós no fundo temos que olhar para o território apostando na sustentabilidade dos recursos naturais mas protegendo também as populações e dando hipótese de desenvolvimento às fileiras económicas que existem nas várias regiões do país Muito obrigado eu não sei se o senhor reitor quer dizer alguma coisa agora para fecharmos a sessão Não tem som ligado professor Agora já tenho Bem, é como é evidente estive aqui a morder-me todo para não intervir mais do que a breve pergunta que fiz porque obviamente são temas fascinantes é claro que um país se desenvolve harmoniosamente é claro que há dezenas de áreas estratégicas fundamentais para nós atuarmos eu mencionei a questão da justiça que considero que é o grande estrangulamento português por lá de outras coisas e permita-me colega e eu analiso sempre Portugal nesta perspectiva eu vivi cinco anos no estrangeiro embora já há uns anos Portugal é um país desenvolvido não é um país subdesenvolvido olhando para o mundo olhando para o mundo olhando para o mundo agora dentro dos países desenvolvidos nós estamos na cauda dentro dos países enfim permitam esta esta imagem futebolística nós estamos a jogar para não descer divisão não estamos a jogar para ser campeões e portanto claro que não convergimos para a Europa claro que não convergimos para a Europa temos uma enorme dificuldade de organização de organização racional da tal da tal digamos disciplina coletiva enfim mas é absolutamente extraordinário ouvir aqui o Engenho Costa Silva e obviamente dava para estarmos aqui a conversar se fosse para conversar temos é que agir eu acho que o problema de Portugal não é não saber há muita gente de grande qualidade muito é uma forma de expressão mas há muita gente de grande qualidade que sabe quais são os problemas de Portugal a grande dificuldade é como sair disto é como resolver é como atuar como controlar as fraudes como atuar sobre as fraudes como controlar os fluxos financeiros tudo isso isso é um problema gravíssimo eu já tenho alguma idade há 40 anos sonhava quando estava na Grã-Bretanha há 42 anos realmente nós podíamos mudar o país mudámos alguma coisa atenção mas claro mas continuamos a não convergir continuamos absolutamente temos a capacidade de ter é uma questão importante muito obrigado engenheiro Costa Silva muito obrigado eu renovo o grande reconhecimento por aquilo que tem feito muito obrigado sim muito obrigado Sr. Reitor só me resta agradecer mais uma vez ao professor António Costa Silva pela brilhante exposição pela forma como interagiu aqui com as nossas perguntas acho que o mais esclarecedor era impossível fica já feito aqui o desafio quando desconfinarmos e pudermos todos estar presentes o professor está já convidado para nos visitar e fazer uma uma sessão digamos mais presencial porque é muito mais interessante estarmos ao vivo e a cores e presencialmente do que estarmos a utilizar estes meios tecnológicos mas no fundo acabou por permitir juntar aqui 94 pessoas em simultâneo ouvir portanto a exposição que o professor fez quero agradecer também a todos aqueles que participaram dizendo que outros eventos vão surgir agora durante o mês o mês de março e portanto mais uma vez obrigado a todos mais uma vez professor muito obrigado pela sua disponibilidade muito obrigado sim obrigado boa tarde obrigado 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 tchau 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 tchau